É inútil resistir. Quer morrer? Não! Corta! Corta! Muito mal, muito ruim. O que há com você? Não conseguimos fazer um ensaio completo dessa cena. E essa sua posição, Maria Antonieta? Sim, senhor, eu sei sobre a minha posição. Mas tenho a impressão de que a cama não está no lugar certo. É isso mesmo. O que acontece é que a cama devia estar ao pé da janela, não é? Certo, certo. Quem é o encarregado da cenografia aqui? Ah, o Chespirito. Chespirito! Chespirito! Quem? O que foi que houve? Eu estou como estou fora do lugar. Que caminho elevado, hein? Não seja palhaço, não seja palhaço. Eu pedi que pusesse essa cama ao pé da janela. Está certo, eu ponho. Tudo bem? Está bom. Segurei. Jogue-se fora. Está vendo? Esse aí não empurra nenhum triciclo. O senhor está sendo testemunha de como eles me faltam com o respeito, hein? Sim, sim, sim. Só porque são atores. Isso não é justo. O que foi? O que foi? O que é que há? O que acontece é que o senhor está aí no meu lugar. Eu estou tentando empurrar a cama para o lugar, não é? Não, também não. Também não. Para isso, ao encarregado da cenografia, que sou eu. E o contrato coletivo de trabalho estabelece claramente quais são as atribuições que correspondem à exclusiva aos membros do ramo da cenografia, sessão 49, sindicato único dos trabalhadores do meio teatral desta nossa república, parágrafo único, artigo 49. Bom, senhor, tudo isso que quer nos dizer é que nós não podemos mover a cama, é isso? Exatamente. Ah, ótimo. Pois então mova o senhor, não? Como não? Mas terá que ser dentro de alguns instantes, porque já se passou o tempo que estabelece como mínimo o contrato coletivo do ramo da cenografia, sessão 49... Tudo bem, tudo bem. Para, 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 para. Sai daqui e deixa a gente continuar o ensaio, tá bom? De acordo. Mas vou lhes dizer uma coisa, hein? Não vamos mover a cama para nada. Muito bem. E mais uma coisa. Sim, tome, todo o tempo que quiser. Ninguém? Eu vou contar até três para que me digam quem moveu esta cama. Se quando eu contar até três não me disserem quem moveu esta cama, eu aviso que vou me queixar com o delegado do ramo da cenografia, sessão 49, sindicato único de trabalhadores de teatros similares. E este comunicará ao nosso secretário-geral, que comunicará o caso ao tribunal, que determinará com o aval de toda a indústria, apoiado por todos os operários, empregados, camponeses e demais trabalhadores do país, com um apoio em forma de solidariedade nacional, que, dois pontos, abre aspas, evitará, entre outras coisas, e o Catan, que o Catan possa exportar o níquel necessário, que irá suprir a República do Paquistão, que está contando com o apoio de países como o Japão, China, Cochichina, e declarará imediatamente determinado o conflito. Sendo que nós, que contamos com o apoio do Paraguai, do Uruguai e todos os outros por aí, não poderemos impedir de nenhuma maneira que intervenham os Estados Unidos, a Rússia, em conflito com os demais países da Europa, Ásia, África e Oceania, para levar o mundo a um golpe. Inclusive... Fomos nós que movemos a cama. Acabam de evitar a Terceira Guerra Mundial. Eu mato! Eu mato! Eu mato! Espera, por isso, próximo momento! Vamos continuar o ensaio, tá bom? Ah, não, senhor, não podemos. E por que não podemos, Maria Antonieta? Porque nas cenas seguintes, eu tenho que ameaçar o Ramon com a bomba, lembra? E onde está a bomba? Ela já devia estar aqui. O X-Pirito não trouxe ainda? Não. Eu não disse. Por que não me deixa matar ele? Só um pouco. Ah, Ramon, não diga bobagem. Olha, eu vou pessoalmente falar com o X-Pirito sobre a bomba, porque assim tudo se resolve logo. Obrigado, Maria Antonieta. De nada. Olha, diretor, e se não me deixa matar ele, por que não manda embora, então? Ah, porque teremos que pagar a ele três meses de salário, vinte dias por ano, etc, etc, etc. Eu sei, eu sei, eu sei, mas não valeria a pena? Talvez, talvez. Então, se temos que liquidá-lo, então liquidemos. Será que ele está por aqui? Não sei, mas você está de acordo comigo para nos livrarmos do X-Pirito? Sim, definitivamente. Muito bem, pois então, então temos que liquidá-lo. Se não, outro remédio. Olha, se ele oferecer resistência, nós dobramos a dose. E você vai ver que ele vai sair daqui como uma bala. Isso, então vamos cuidar de tudo. Vem comigo, vai. Senhor... Por favor, não, 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 não. O que foi? O que foi? Querem me matar. Quem disse? Acabo de ouvir com meus próprios olhos. Disseram claramente que vão me liquidar. E já foram buscar as balas para o revólver para depois fazer aquele... Não diga bobagem. É que a gente só estava querendo... Não é bobagem, é pura verdade, sabe? E além disso, se eu resistir, eles me dão o dobro... O dobro do quê? O dobro de tiros. Ah, de tiros? Eu acho que vai ser a tiros. Ah, Jesperito, você devia escrever o roteiro do Chapulim colorado. Que boa. E por falar em tiros, onde está a bomba? Que bomba? Que bomba? Que bomba? A bomba que vamos usar para o efeito da próxima cena. Ela não está com você? Sim, sim, sim. Está aqui a bomba. Aqui a bomba. Mas... Esta é a bomba? É. Obrigada. Não, 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 não. Espere, olha, olha, por favor, não faça isso comigo. Por favor. Escuta. Ah! O que é isso? Ele já percebeu que nós vamos liquidar com ele. Por favor, senhor. Eu sou casado. Tenho... Tenho 14 filhos e mais 5 em projeto. Você está chorando ou está contando vantagem? Olha, nós sentimos muito, mas não há outro remédio, sabe? Por que você não passa no caixa? Antes de me matar? Claro, antes de quê? Não me pegarão vivo. Eu vou fugir daqui. Socorro! Além de burro, está louco agora. Deixa isso para lá. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Vamos lá. Espera aí. Ainda falta Maria Antonieta. Ah, é mesmo. Quando é uma coisa, é outra. Sabe de uma coisa? Além disso, antes de ensaiar a cena do tiro, eu gostaria de experimentar a arma. Porque foi o X-Pirito que a carregou. E vai ver que ele pôs bala de verdade. Mas vale prevenir do que remediar. Então. Vai lá, atira. Aí vai. Atira, atira. É, tá bom, tá bom. É, tá. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Vamos buscar a Maria Antonieta. É, vamos buscar. Vamos lá. Vamos lá. X-Pirito, o que foi? Me mataram. Você está louco. E não morreu? Eu tive muita sorte, porque eles têm má pontaria. Mas quem eles atiraram, eles atiraram. Ah, por favor. Olha, lá vem eles de novo. Ah, que bom, que bom. Onde é que vocês estavam, Maria? Ah, não lembram? Vocês pediram que eu pegasse a bomba com o Chispirito. Bom, vamos ensaiar, vamos lá. Com licença, essa bomba também foi preparada pelo Chispirito, não foi? Foi, ele mesmo me deu. Olha, eu não quero que vocês pensem que eu sou muito desconfiado, mas eu não confio nada nesse cara. Lembre-se que disse a mesma coisa da pistola, Ramon. Eu sei, mas é que é melhor prevenir do que remediar. Prevenir vale por dois. Então você quer experimentar? Dá licença, mas eu vou experimentar. Então eu não queria me matar, não é? Mistério dos Peixinhos. O que quer? Matar o seu gato. Olha o que lhe fez. Isso mesmo. Acontece que esse animal aí está comendo todos os meus peixinhos dourados. Quem disse? Eu disse. A cada dia amanhece um peixe a menos no aquário. E daí? Como e daí? Foi o seu gato Mocorongo que comeu. Olha, para começar, Mocorongo é o senhor. E além disso, fique sabendo que o veterinário proibiu este gato de comer porcarias. Porcarias? Meus peixinhos dourados. Sim, senhor. E meu gato não precisa comer porcarias. Porque todos os dias come carne de primeira. Ai, sim, sim. Carne de primeira. O outro dia a senhora estava lá no açougue perguntando para a açougueira sobre meio quilo de pele. Não é verdade? Olha, e se eu perguntava por meio quilo de pele é porque queria saber onde estava o senhor. Eu? Bom, já que disse isso, agora quando eu procurar a senhora, eu vou perguntar para a açougueira se ele tem patas de galinha. Olha, o senhor tem a respeito comigo, viu bem? Cheguei, mamãe. Cheguei, papai. Cheguei, papai. Já cheguei. E como foi na escola hoje, tesouro? Muito bem, mamãe. Sabia que o Chaves fez a gente perder o recreio? Sim, mas ele não teve culpa. Acontece que ele teve um piripaque. Teve o quê? Um piripaque. Sim. E o que é isso? Ele fica assim parado como se tivesse acabado a pilha. Fica como se fosse uma estuata. Estátua. Sim, assim. Não, mas você disse estuata. E como é? Estátua. E o que eu disse? Cheguei! Cheguei! Para com isso. Cheguei! Cheguei! Como é que você fica feito estuata? Digo, estátua. Quando me dá o piripaque? É, é. Eu não sei. De repente, eu começo a sentir como se sentisse que eu não estou sentindo nada. E olha, Madruga, ele arregala os olhos assim, igual o sanguí, ó. E olha, Madruga, ele arregala os olhos assim, igual o sanguí, ó. E olha, Madruga, ele arregala os olhos assim, igual o sanguí, ó. Ai, nossa, vai ver, isso é contagioso. Vem, Kiko, não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha! Gentalha! Ai, meu Deus. Só não te quebro o aquário na cabeça porque eu ponho os meus peixinhos dentro dele. Ora, piripaque, mas que piripaque? Ah, pobrezinho do meu pai. Tão contente que estava com os peixinhos coloridos que minha avó deu pra ele. Olha, você nunca teve peixinhos coloridos? Não. Eu sou tão pobre que nem sequer tive peixinhos em branco e preto. Ai, Chaves. Ai. É inacreditável. Chaves como você, às vezes, é bobo. E esse piripaque? Quem te disse que você tem piripaque? Eu tenho piripaque porque me assusto. Assusta. Foi o que disse o mestre, o mestre linguiça. O mestre linguiça? O que é que sabe aquele pau de sebo? Ah, então você acha que se ele não soubesse nada, ele não seria nosso professor, não é verdade? Mas não diga professor linguiça, ele é o professor Xirafales. Mas todos o chamam de mestre linguiça? Ai, não. Eu não. Quando nós fomos pra escola... O que disse Chaves? Chaves, não é verdade? O que disse Chaves? Ele teve um piripaque. Chaves, o que foi? Temos que estirar os músculos! Segure aqui. Sim. Chaves... Chaves. O que é isso, Charles? Eu sei como resolver. Eu já venho. Charles, o que é que você tem? Vamos de novo. Outra vez o Pili-Poki. E não é perigoso? Não, não é perigoso. É perigoso, sim. E foi bem feito, para não sair por aí tentando enganar os outros. Para não sair por aí tentando enganar os outros. Olhem, olhem, olhem. O que foi? O que foi? Mamãe, ele me bateu no estômago. Sim, mamãe. Esse gato aí... O que é que... O que é que... O que é que eu pretino? E da próxima vez... Professor Girafales... Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Erva Daninha. Que milagre o senhor aparecer por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. E as flores? Tem um canteiro lá no fundo cheinho de flor. Eu me refiro ao ramo de flores. Eu não lhe dei. Ah, sim. Eu botei as flores na água para elas não murcharem. O que é isso? Quem pôs essa porcaria aqui com os meus peixinhos? Tenham calma, tenham calma. Eu já volto, hein? Eu... 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 Cole-se, cole-se, você não nos deixa estudar. Não nos deixa, não deixa você, porque eu já aprendi tudinho. Ah, sim, você não sabe nada. Então me diz o que é o reino vegetal, hein? Oh, reino vegetal, pois o nome já diz. Reino vegetal, o reino dos vegetes. Não, Chiquinha, é das plantas. Tá aí, ó, o Chaves sabe mais do que você. Sabi, mas que, já que você é tão sabichão, me diga qual é o maior animal que você conhece. O Kiko. Pra você do quê? Não, não, eu me enganei, eu queria dizer, eu queria dizer o burro. Ah, viu só? Você está mal, porque o burro não é o maior animal, é a baleia azul. Mas não, porque você me perguntou qual é o maior animal que eu conheço. E eu não conheço a baleia, porque eu nunca vi uma baleia. Ah, Chaves, você não conhece o mar? Eu? O mar? Sim, o mar. Sim, eu conheço. Conhece. Então diga de que tamanho que é. Assim. É que ele só viu pela televisão. Por isso. Mas quando eu estava de férias, nós fomos para a praia e comemos ostra. Você nunca comeu ostra, Chaves? Sim, ontem. Ontem você comeu ostra? Sim, você não se lembra que seu pai tinha duas tortas e que ficou uma para cada um de nós dois? Chaves, mas não era torta de ostra, era de feijão. Mas você comeu uma e eu comi a ostra. Outro. Outro. Outro peixinho que esse mocorongo desse gato maldito comeu. Já viu o que fez o seu animal porco? Não é porco, é gato. Pois agora já chega. Já basta. Eu vou matar ele. Vou matar. Onde está minha espada, filha? Vai recordar os tempos de toureiro? Claro que vou. E onde é que está a capa? Eu acho que está no armário, papi. Muito bem, eu vou. Você vai ver, eu vou contar para minha mãe. Não, não vá. Volta, volta aqui. Olha, não, não, não se assuste. O gato não é seu. Mas eu acho que eu vou ter um... Um piripaque. Não, não, eu resolvi isso já. Um instantinho só, olha, aqui. Não, já passou. Ah, menos mal, ainda bem. Não já passou. Não já passou. Não já... Não... Ah, larga de ser palhaço. E quando é que eu fui palhaço? E quando é que eu fui palhaço? Vou ter um piripaque. Olha, olha, olha. Você não teve um piripaque? Olha, olha. O que é? Eu vim matar esse animal. Não, não toque nele. Aqui, 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 o que foi? Eu desconfio que o senhor aí se refere ao gato. Exatamente. Onde está o gato? Saiu, quero deixar o recado. Quer saber de uma coisa? Deixa, eu vou procurar pessoalmente. Deixa, deixa, deixa. Gatinho. Não, 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 olhe, não, olhe. Não se preocupe, dona Florinda, não se preocupe. É mais fácil que ele espete o próprio pé do que acertar aquele gato. Bem, se o senhor diz... Não quer entrar e tomar outra xícara de café. Pois, não é muito incômodo. Ai, de modo algum, entre. Primeiro a senhora. Ai, obrigada. Mais umas 15 xícaras de café e eu ganhei um papo novo. Chaves, Chavinho. Olha, Chaves, não é bom você ver meu pai matando o gato. Você vai se assustar e ter um piripaque. Mas eu não queria ver como é que seu pai mata o gato. Então, o que? Como o gato arranha o seu pai. Enfim, num só golpe, Chaves. Num só golpe. Ai, meu gato. Calma, dona Florinda, calma, 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 calma. Meu príncipe. Minha rainha. Eu me referiria ao meu gato. Não se preocupe, dona Florinda. Eu lhe prometo que vou dar um todos os dias durante dois anos. Palavra. Além disso, olha o seu matruga. Ele parece que está arrependido. É o mínimo que podia fazer. Eu não consigo resolver esse enigma. Se já não há gato, como ainda continuam sumindo os meus peixinhos dourados? Os peixes respiram por órgãos chamados branquias. rée-feitos. Vocês estão lheando. Tentos. 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 A CIDADE NO BRASIL